Olá, vamos conhecer predadores dos animais da fazenda. Lontra e Ariranha São os principais predadores de peixes em tanques de criação. Tanto a lontra quanto a ariranha podem gerar um prejuízo de 15 quilos por dia. A lontra é um animal carnívoro, que se alimenta principalmente de peixes e crustáceos, mas também pode se alimentar de moluscos, anfíbios e pequenos mamíferos. Pode medir 1,3 metros de comprimento. É um animal solitário e noturno. São encontrados em todos os continentes, exceto Austrália e Antártida. A ariranha pertence à mesma família da lontra. Ela é maior que a lontra, podendo medir 1,8 metros de comprimento. São carnívoros, se alimentam de peixes, crustáceos e moluscos, pequenos mamíferos e aves aquáticas. É encontrada em várias regiões da América do Sul. A ariranha é um animal diurno e vive em bando. Para deter o ataque das lontras e ariranhas às criações de peixes, é importante adotar o uso de cercas, instalação de telas ou cães de guardas. Guaxinim, ou também conhecido como mão pelada. Os guaxinins atacam criações de galinhas, comem ovos e pintinhos. Eles são capazes de escalar cercas, abrir portas de galineiros e rasgar arames. São mamíferos de hábitos noturnos e vivem na América, Europa e Ásia. O coiote caça galinhas, mas também pode se alimentar de coelhos, ovelhas e bezerros. São mamíferos, fazem parte do grupo chamado canídeos. São animais solitários. Podem atingir uma velocidade de 48 km por hora. Possuem olfato, visão e audição bem apurados. Vivem na América do Norte e na América Central. Raposa Elas caçam principalmente no final da noite e durante a madrugada. São predadores de aves domésticas. Raposas também se alimentam de pequenos pássaros, roedores, coelhos, ratos, vegetais, frutas e peixes. Elas podem viver tanto solitárias quanto em grupos. Podemos encontrar raposas na África, América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Jaguatirica ou também conhecida como gato do mato. A jaguatirica possui hábito noturno. Ela ataca galinheiros. E se ela entrar em um local de confinamento, pode aniquilar toda a criação, causando grande prejuízo. A jaguatirica é o terceiro maior mamífero das Américas. Pode ser encontrada no centro-sul dos Estados Unidos, México, América Central e na maioria dos países da América do Sul. A jaguatirica é carnívora. Se alimenta principalmente de mamíferos de pequeno porte, roedores, aves e répteis. É importante sempre fechar bem o galinheiro e não deixar lacunas, pois o predador pode passar por pequenos espaços e encontrar oportunidades de atacar. Instalar espantados pode ajudar bastante em casos de ataques durante o dia. Para impedir o ataque de predadores que têm habilidade de escalar e predadores que cavam, é aconselhável construir galinheiros parcialmente cobertos com tela reforçada bem firme ao chão. Onça pintada e onça parda Por causa do avanço da ocupação de reservas ambientais e a menor oferta de alimentos nas florestas, as onças podem atacar animais domésticos, como gado bovino e caprino. Elas são carnívoras. A onça pintada habita desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina. E se alimenta de mamíferos de pequeno e médio porte, répteis, peixes e aves. A onça parda, que também é conhecida como puma, é encontrada na América do Norte, América do Sul e América Central. E se alimenta de uma grande diversidade de animais, presas grandes, como veados, e presas de pequeno porte, como roedores e invertebrados. As onças pintadas e pardas são animais que podem caçar tanto de dia quanto de noite. Então, se é bom, é um lugar. Então, e assim, Para controlar os ataques de onças aos animais da fazenda, é necessário adotar algumas medidas, como Não caçar as presas naturais das onças Usar cercas para impedir que o gado entre na mata Manter animais com experiência e com chifres no rebanho, pois eles mostram para os mais jovens como se defender de possíveis ataques Enterrar as carcaças de animais que morreram por algum outro motivo, essa carcaça atrai as onças Cavar reservatórios de água nas áreas de mata para que haja concentração das presas das onças E aí, o que você achou dos predadores dos animais da fazenda? Você conhece algum outro? Nos conte através dos comentários E não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal Compartilhe com seus amigos também Até mais, galera!